Horário reservado a propaganda eleitoral automobilística. Nome, Ford K, um candidato com novas propostas. Moderno, sabe tudo sobre economia. Anote o número, 10.290 reais à vista. Nome, Ford Fiesta 4 Portas. Quem investe tanto em segurança, merece seu voto de confiança. Número, 11.570 reais à vista. Escolha ainda a legenda Ford. Toda linha de carros com descontos de até 2.500 reais e picapes com descontos de até 5.000 reais. Ford, os melhores candidatos são uma vaga na sua garagem.